Eu preciso dar um jeito em minha vida Que está cheia de questões mal resolvidas A incerteza tomou conta da minha mente Eu não sei o que fazer daqui pra frente Eu preciso te sentir a qualquer preço Ó Senhor, Tu falas que eu Te obedeço Tua ausência é pior do que a morte Mas contigo é na fraqueza que sou forte Quero ouvir a Tua voz e quero caminhar Por caminhos que me levam pra junto de Ti Quero ouvir a Tua voz e não profetizar Milhões de bênçãos pra mim Eu não quero ser guiada pela emoção Mas guardar Tua palavra em meu coração Não, não quero errar Nem Te entristecer Nem Te entristecer Ó Espírito de Deus Quero ouvir a Tua voz e quero caminhar Por caminhos que me levam pra junto de Ti Quero ouvir a Tua voz e não profetizar Milhões de bênçãos pra mim Eu não quero ser guiada pela emoção Eu não quero ser guiada pela emoção Mas guardar Tua palavra em meu coração Não quero errar Não quero errar Nem Te entristecer Oh Espírito de Deus Eu preciso Te sentir a qualquer preço Oh Senhor Oh Senhor Tu falas que eu Te obedeço Tua ausência Tua ausência é pior do que a morte Mas contigo é na fraqueza que sou forte Quero ouvir a Tua voz e quero caminhar Por caminhos que me levam pra junto de Ti Quero ouvir Quero ouvir a Tua voz e não profetizar Milhões de bênçãos pra mim Eu não quero ser guiada pela emoção Mas guardar Tua palavra em meu coração Não quero errar Nem Te entristecer Oh Espírito de Deus Oh Espírito de Deus Quero ouvir a Tua voz e quero caminhar Por caminhos que me levam pra junto de Ti Quero ouvir a Tua voz e não profetizar Milhões de bênçãos pra mim Eu não quero ser guiada pela emoção Mas guardar Tua palavra em meu coração Eu não quero errar Não quero errar Deus 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 Deus